Desde o final de semana, está em alerta de tempo seco com riscos de queimadas no sertão do estado. E você sabia que essas queimadas podem provocar um impacto no fortalecimento, no fornecimento, na verdade, de energia? Joana Brito é quem está comigo. Como é isso, hein, Joana? Tribuna Livre É isso mesmo, viu, Bruno? O tempo seco, né? A incidência maior de ventos nesta época do ano pode ocasionar queimadas, que aí traz esse prejuízo tão grande ao meio ambiente, impactando a vida das pessoas e também pode atrapalhar muito o fornecimento de energia elétrica, tá? Mas quem vai falar sobre esse assunto com a gente, dizer o que é que pode acontecer por causa das queimadas é a Daniele Formiga, ela que é gerente de manutenção e construção da Energiza, onde nós estamos. A Daniele vai participar aqui do nosso programa. Daniele, de que forma as queimadas podem suspender, né, podem impactar e trazer algum dano ao fornecimento de energia das pessoas? Bom dia pra você. Bom dia, bom dia a todos. Então, a prática da queimada, inclusive próxima às redes elétricas, é considerada aí um crime federal, certo? E os danos são inúmeros que podem ser causados às redes elétricas. Dentre eles, os danos aos condutores, que acaba acarretando no rompimento desses condutores e, consequentemente, danos às estruturas, equipamentos elétricos de uma forma geral e, consequentemente, é claro, a interrupção de energia naquela região. Inclusive, afetando serviços essenciais como escolas, hospitais, bancos e as próprias residências também ali naquela região, no local. E a gente tem um dado que, no ano passado, a Energiza registrou 80 ocorrências, é isso? Exatamente. Só em 2023, nós tivemos o registro de 80 ocorrências, impactando aí 13 mil clientes. Esse ano, como a gente está iniciando ainda a temporada, né, como foi colocado, início aí da temporada de clima seco, a gente ainda está consolidando esses dados. Mas, no ano passado, nós tivemos todo esse impacto aí, oriundo das queimadas. E aí, aproveitando, então, a oportunidade, é importante aqui deixar algumas dicas importantes, né, para justamente a gente evitar que esses danos aconteçam. Quem fuma, garantir o descarte correto das bitucas de cigarro, evitar a queima de lixo, evitar a queima de pastagem, de vegetação na limpeza de pastagens, principalmente canaviais. No caso de fogueiras, garantir que, ao final, as brasas, elas sejam 100% apagadas e evitem aí o... que elas se espalhem, né, e acabem causando aí qualquer foco de incêndio. No caso de qualquer identificação de focos de incêndio, é importante que entre em contato de imediato com o Corpo de Bombeiros, através do 193. E se esse foco de incêndio estiver próximo das redes elétricas, entrar em contato também, imediatamente, conosco aqui na Energiza, através do 0800 083 0196. Tá certo, Adélia. Muito obrigada, viu, pelas informações. É isso aí, viu, Bruna? A gente sabe que tem todo um aspecto, né, do clima, da umidade do ar, dos ventos, mas a população também pode ajudar. De que forma? Protegendo o meio ambiente. Evita queimar lixo ali, né, em casa, no terreno. Muitas vezes, muita gente ainda tem essa prática. As famosas fogueiras também podem aí ocasionar queimadas. Aquelas bitucas de cigarro, né, que muitas vezes as pessoas jogam aí, descartam sem nenhuma preocupação. Isso também pode ser muito arriscado. Porque além de causar tantos danos ao meio ambiente, pode impactar aí no fornecimento de energia elétrica, né, como a gente teve o exemplo, os dados trazidos aqui pela Daniela, viu, Bruna? A gente tem que cuidar do meio ambiente. É isso aí, volto com você. Pela tua participação, Joana, são 6h40, agora 6h40 na Paraíba. Meu amigo Duda Rufo, um grande abraço.